A UFRJ, conhecida por ser um ambiente diverso e democrático, está enfrentando um grave problema interno. Recentemente foram descobertas pichações de apologia nazista em algum dos banheiros do campus da Praia Vermelha. Além disso, como se não bastasse, no último dia 25, a polêmica envolvendo o quadro de caráter racista e misógino abalou as estruturas do DCMário Prata, que desde o acontecido permanece fechado. O DCMário está fechado porque aconteceram diversos casos machistas e racistas dentro do DCMário. Antes mesmo de acontecer o caso da pintura, que eu acho que a maioria das pessoas ficaram sabendo, colocaram como se fosse uma pintura, uma tela preta, com uma mulher negra pintada, decapitada, sem cabeça. Tinha um sino na vagina, com tridentes nos pés e duas suasquias nazistas ao lado dela. Desde que isso aconteceu, a gente, em contato com a rádio, que é uma galera que ocupa lá em cima no DCMário, produz mediativismo, veio falar com a gente sobre que soluções a gente podia tomar. E aí eles apresentaram essa proposta de fechar o prédio e acho que em consonância foram surgindo em toda a Praia Vermelha, em todos os banheiros masculinos foram surgindo essas manifestações nazistas, de cunho nazista, de cunho racista, muito problemáticas, inadmissíveis dentro da UFRJ. Acho que é um momento muito importante para a gente debater com a comunidade sobre opressões na universidade, sobre nazismo, enfim, sobre tudo que está surgindo no campo. O que aconteceu ali é muito sério, o que acontece ali cotidianamente, quanto racismo e machismo é muito sério. Então a gente tem que envolver os estudantes nesse debate, as pessoas têm que saber o que acontece e tem que, de fato, se apropriar para tornar aquele espaço um lugar melhor para as pessoas oprimidas se sentirem bem lá dentro. Nossa equipe procurou por algum dos representantes da rádio, mas eles disseram que ainda não poderiam se pronunciar, pois uma nota oficial ainda seria lançada em breve para maior tempo de averiguação sobre o ocorrido. Eu sou Jackson Lucas, diretamente para o TJFRJ.